Oi, boa noite, meu nome é Anderson, eu adquiri o curso Excel Pro Express e tenho gostado muito, tenho ajudado muito no trabalho, na elaboração de algumas planilhas, principalmente alguns gráficos que eu preciso aqui no trabalho para mostrar o desempenho na parte de logística e tem sido fundamental para o meu desempenho aqui na empresa. Gestores realmente gostam muito de ver planilhas onde eles conseguem vislumbrar e acessar as informações com maiores facilidades. Então aqui eu tenho até uma planilha que eu uso, que a gente usa aqui na empresa que tem me ajudado muito na elaboração dos meus trabalhos. Eu tenho gostado muito do curso, está me ajudando bastante a melhorar o meu desempenho e aumentando o meu tempo, a minha disponibilidade para dar vazão à demanda de trabalho que eu estou tendo. O curso foi muito bom, muito didático e eu recomendo.